Lá em casa tinha um pito Lá em casa tinha um pito E o pitinho pio Lá em casa tinha uma galinha E a galinha dó E o pitinho pio Lá em casa tinha um galo E o galo coroa a pó E a galinha dó E o pitinho pio Lá em casa tinha um peru Lá em casa tinha um peru e o peru gulugulu E o galo coroca pó e a galinha pó E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um capote, lá em casa tinha um capote e o capote Tota aqui o peru gulugulu E o galo coroca pó e a galinha pó E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um gato, lá em casa tinha um gato E o gato minhau e o capote Tota aqui o peru gulugulu E o galo coroca pó e a galinha pó E o pitinho-pio, e o pitinho-pio, e o pitinho-pio Lá em casa tinha um cachorro, lá em casa tinha um cachorro E o cachorro-au-au, o gato-minhau e o capote Tô pra que o piru-gulú-gulú e o galo-corococó e a galinha-có E o pitinho-pio, e o pitinho-pio, e o pitinho-pio, e o pitinho-pio Lá em casa tinha uma cabra, lá em casa tinha uma cabra E a cabra-meia e o cachorro-au-au, o gato-minhau e o capote Tô pra que o piru-gulú-gulú e o galo-corococó e a galinha-có E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha o bode, e o bode pé A cabra meia e o cachorro ao ao O gato minhau e o capote Tô pra que o piru bulu bulu e o galo coroa A galinha dó, e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha uma vaca Lá em casa tinha uma vaca, e a vaca mó O bode pé, a cabra meia e o cachorro ao ao O gato minhau e o capote Tô pra que o piru bulu bulu e o galo coroa E a galinha gosta, e o pichinho pio, e o pichinho pio, e o pichinho pio Lá em casa tinha o boi, lá em casa tinha o boi E o boi, a vaca, a mão, o pó de pé, a cabra, merri, o cachorro, ó O gato, minhão e o capote, sopra que o peru, gulú, gulú e o galo, coroa E a galinha gosta, e o pichinho pio, e o pichinho pio, e o pichinho pio, e o pichinho pio Lá em casa tinha uma moça, lá em casa tinha uma moça, e a moça, ó O boi, a vaca, o bode, a cabra, a meia e o cachorro, a uau O gato, o minhau e o capote, o saque, o peru, o bulu, o galo, o avó e a galinha E o pintinho, 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 e o pintinho